Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei com vocês a respeito do kit do Shopping das Telas? Que vinha a telinha riscada, lã pra você bordar e a agulha? E que a lã que vem no kit é suficiente para bordar a telinha com sobra, pra evitar aquele problema de que você começa a bordar e fica faltando cor? Muito bem, o que eu fiz? Eu peguei a telinha, bordei a telinha para verificar e ainda me sobrou todo este fio. Vê? Ainda me sobrou tudo isso. Então, a lã que vem com o kit é mais do que suficiente pra bordar o kit e ainda com sobra. Então, você pode ir lá no Shopping das Telas e adquirir o seu kit pra você aprender a bordar tapeçaria sossegado, sem medo de que falte material. Lá também você vai encontrar as agulhas pra tapeçaria em três tamanhos diferentes. E vai encontrar a agulha para o ponto esmirna. Isso mesmo, ó, se você ainda não tem a tua agulha, então, vai lá, adquira a tua agulha, porque nós vamos aprender o ponto, ok? E vamos precisar da agulha. Então, corre lá no site do Shopping das Telas e pegue a sua agulha. Aproveite e pegue a sua telinha para bordarmos juntos, ok? E vamos lá.